E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal dos 25 insanos detalhes no GTA 5 Eu fiquei pensando, cara, será que nos demais jogos da Rockstar, se tratando de GTA, ela pensou em detalhes? E sim cara, o mesmo canal que produziu aquele vídeo, produziu um do GTA San Andreas Cara, olha só o que ele colocou aqui, esse jogo tem 14 anos e tem 18 crazy detalhes, 18 loucos detalhes Vamos assistir aqui galera, muitos de vocês que assistem os meus vídeos aqui, sequer era nascido, talvez, sequer era nascido Não sei qual é a média de idade dos caras que assistem os meus vídeos, mano, sinceramente eu não sei Comenta aí quantos anos você tem, mano, comenta aí quantos anos você tem Aí nos comentários eu quero ver qual é a média de idade da galera que assiste os meus vídeos Mas esse jogo tem 14 anos, o GTA SA, o tão famoso e aclamado GTA SA que acho que muitos de vocês sequer jogou Se não jogou, jogue mano, tem a oportunidade de jogar que esse jogo simplesmente é incrível Então vamos ver galera, os detalhes aí, 18 detalhes desse jogo maravilhoso A Rockstar manda muito bem, cara, o Rockstar, meu amigo, meu amigo, meu amigo, bora dar o play aqui Ó, eu fico meio triste porque ele não coloca a tradução aqui do YouTube ruim do YouTube Seria muito bom se ele colocasse, tá ligado? Porque tem coisa que eu não consigo ler, eu sou ruim Ó, gangue, membros da gangue Eita Quem quiser traduzir aí, traduz aí, pelo amor de Deus Me parece que membros da gangue tem um, sei lá, uma maneira de se expressar, uma parada assim Que eu entendi, parece A polícia Ah, atirem pessoas Ah, entendi Vai, não vai matar não Rapaz, o policial aí tá como Tá parecendo aquele Ah, agora foi, vai ser os últimos Os episódios de De luta do Walking Dead, velho Ó, a câmera L1 Ah, pega a câmera do NPC, é isso? Ah, dá pra tirar foto Não sabia que dá pra tirar foto no GTA Há tanto tempo que eu não jogo esse jogo também Denise, you can't Rádio Los Santos Check it out, we got a shout out from Denise and Gannon for her, man Give her a call She says she misses you And she said desperate That's the word she used She says she's desperate, man What is this, man? This is Rádio Los Santos It's all good, though We gonna keep it moving around here Move, you're between me and the John Your girl got no, no Hey, dude, do me a favor Shut up Start tripping Did someone die in your mouth? Get the fuck out of here, man Where you from, punk? Nowhere, mister Conversa com as pessoas, né? Comidas É Ah, mano Tinha isso aí, véi Tinha isso aí mesmo, mano Se você comesse demais Ele vomitava Isso aí era a época, mano Caraca Pessoas Pessoas andando de patins Ah Caraca, essa mulher de bikini aí Olha isso, véi Que? O A galera andando de patins, véi Que louco Isso não tem no GTA V Que é na mesma cidade Olha aquela ponte aí, o que é? De San Fierro Que isso? É tipo Pelo que eu tô Eu tô tentando decifrar aqui, véi Quando tá muito quente, né? Dá aquela embaçação Quem mora em cidades quentes Deve ter Sai a tarde Aí você vê que Fica, né? Sangue, sangue Vaza mais sangue, é isso? Quando você tá saqueando, cara? Ah O sangue fica Fica no sapato, ó Você pisa Ó Você tá no GTA V Faz? Acho que não, mano Eu acho que o pneu Tem marca de pneu No GTA V Se eu não me engano A música que é insana, né? Ah Caraca, mano A véia levantou Ah A galera levanta as mãos Caraca, véi Vou precisar dar estira aí No GTA V A galera corre, né? Aí a pessoa Se rende, né? Faz que aí Todo mundo Ó o peixe Ó os peixes, mano Os peixes É um papel, véi Os peixes é um papel Lá, maluco Quando você chega nos peixes, ó Chegou perto deles Tipo É um papelzinho, né? Mas Não deixa de ser um detalhe da hora Pra um jogo de 14 anos Então foi isso que ele quis explicar São detalhes Pro jogo de 14 anos Mano Uma tartaruga Nunca vi tartaruga No, no, no Eu já mergulho Nunca mergulhei, véi No GTA San Andreas É um jogo de 14 anos, galera É muito tempo, cara Tipo Já tinha uns detalhes Mano Na moral, véi Eu nunca vi golfinho nesse jogo Ou eu nunca mergulhei, véi Ou é mod isso aí Não é possível Tem golfinho no... Rapaz do céu Opa Agora Faz sentido, mano É um jogo de 14 anos 14 anos Já tinha esses detalhes, galera Rockstar é demais, né, mano? Uma coisa interessante Que acontecia lá E não acontece no GTA V Que é os paramétricos Reviver pessoas Não importa o que você fazia Eles iam lá E reviviam pessoas No GTA V A galera Eles vão Olha E vê que a pessoa Realmente não tem jeito E vão embora É, isso faz até sentido, né? Seria um efeito De... Poeira Uma parada assim Né? Olha lá Efeito Efeitos e tal A chuva Uns efeitos, né? Que mudam o clima O ambiente Do jogo É um jogo de 14 anos, cara Pássaros Ah, acho que Dá pra matar os pássaros Caraca, moleque Ele colocou no câmera lenta ali Pra matar o pássaro Outra coisa insana Tipo Num jogo Talvez dessa idade Aquilo ali seria só Enfeite, né? Dá pra matar os pássaros CJ Influência As pessoas Ah Comentário de pessoas Pessoa chega Olha E comenta Olha lá Ilha Sex Chama eles Eu acredito que ela Diz que ele era um cara sexy Olha lá É um jogo de 14 anos Mano Tem que respeitar, cara Tem que tirar o chapéu Malado Ah Ele forte As pessoas elogiou Ele gordo Porque Olha lá Nossa Mano Que isso, cara Que isso, velho Falta mais um Que isso, mano Ninguém percebeu isso Que absurdo Ele forte Recebeu elogiado Mas chamou ele de sexy E tal Ele gordo Recebeu críticas Tá ligado? Gorducho Esse aí eu não entendi Caraca Maluco CJ O inglêsinho básico Já me ajudava pra caramba Né, mano O inglêsinho básico Não precisa nem Fazer o inglês live Será que é bom? Olha quem já aprendeu O inglês aí Ah Dá um Isso aí tem no GTA V Tá Que é Cara Mas as faci Isso tem no GTA V Só que já tinha no GTA Usa, velho É absurdo isso, cara Que é tipo assim Você para E ele começa a dar um foco Nas pessoas, né Tipo assim A câmera começa A visualizar Onde o CJ Está olhando É uma parada Bem legal, cara Que já tinha no GTA 4 No GTA San Andreas E a Rockstar Implantou No No GTA V Velho Simplesmente Sensacional Não, cara Muito, muito, muito Da hora Muito da hora É um jogo de 14 anos Galera É isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado Isso foi mais um vídeo Se gostou Fica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Fui Tchau 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 Tchau